De espírito, assombração, mas a história aqui dentro foi de muito, 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 muito sangue. Dá até um medo. É de sangue mesmo, hein? Loucura o que os caras fazem aqui. Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um dia em Itália. Na cidade que eu tô, preciso pegar um ônibus agora. Ônibus? Ônibus. Um metrô, um trem pra Roma, que é o Terminal de Roma, que eles chamam de Roma Terminale. E tô nesse... Olha aqui, parece que eu tô na... Aqui, porque vocês não tão vendo ali pra cima, mas ali pra cima, ó, que é a cidade onde eu tô. É... Meu, parece que eu tô naquelas vilas do Chaves. Tipo, muito antigo. Minha casa mesmo que eu tô, se você vê ela de fora, fala, não, não é possível. Aí você entra e você fala, uma casa normal. Tô com a boca tudo rachada. E fiz a... Olha a cagada que eu fiz. Eu fiz a cagada de vir pra... Pra ir pra Roma e esqueci a GoPro, ó. E tô com 30% de bateria no celular e 80% nesse. Então, se eu ficar perdido em Roma, é porque eu fiquei sem celular. É... Esqueci o Power Bank. É porque o cara aqui, da casa aqui, tá... Eu tô na casa... Não tô na casa dele, né? A casa... Eu aluguei a casa dele. Ele me trouxe aqui, tipo, ele falou táxi. Olha aqui o tamanho do trem. É grande, não. É um trem pequeno, não, ó. É grande o negócio. Bom, mas enfim. Tô indo pra Roma. Não tô com muita bateria. Tentar filmar o máximo possível lá. E bem hoje que eu vou conhecer um monte de coisa. Caguei, véi. Fazer o quê, né? Tem que gravar a corda do celular. Mas o outro celular também tem o WhatsApp pra eu ir embora. Cara, complicado, hein? Pior que eu esqueci, a casa... Tipo assim, fica uns 20 minutos pra eu ir de a pé lá. Só que se eu for, eu não consigo voltar a tempo de pegar o trem. Aí perco o trem. Que merda, né? Gente... Tô indo para Roma Termini. Cara, é muito difícil quando você... Nossa, não entende direito as coisas. Tipo, pra eu pegar o trem aqui, a gente vai comprar esse bilhete. E não tinha muita gente no terminal ali. Então eu não sabia se eu tava... E tinha um trem em cima, um embaixo e um mais embaixo ainda. Então eu não sabia se eu tava no trem certo ou não tava. Ainda bem que chegou um cara ali, de patinete. Muita gente boa. Aí ele me ajudou. Eu falei... Por favor, uma informação. Qual é o bilhete? Porque eu não sei se é bilhete italiano. Eu perguntei se era ali. E aí ele me confirmou. Eu falei... Não, é aqui mesmo. Você vai pegar o trem aqui mesmo. E aí, tava aqui o trem que ia chegar a 10h38. Só que chegou a 10h20. Só que ele sai 10h38. Então o trem ficou parado lá. Eu olhando pra lá. Falei... Pensando... Esse trem não vai sair daí, não? Porque o meu trem vai chegar. Aí o cara do patinete passou e falou... Qual é o trem? E esse é meu trem? Aí eu... Vou perder o trem. Saí correndo e... Entrei no trem. E ó, tô sozinho. Tem uma galera lá embaixo. Mas tem pouquíssimas pessoas. Deve ter umas 15 pessoas. E o trem é enorme. E as imagens aí, ó. Teve... E as imagens aí, ó. 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 Meu Deus, que freu. Já cheguei aqui em Roma. O Terminale de Roma. E agora vamos procurar o busão. Eu quero andar de busão no teto. Depois vamos pro Coliseu. E vou ver se eu como mais uma pizza, né? Gente, eu tô indo... Gente, eu tô indo... Caminhando pra lá, pro Coliseu. O cara me prometeu... Que era... 20 minutos. Confiei nele. Portugal, o último mês que eu confiei, demorei uma hora e meia pra chegar. Mas vamos lá, né? Andei, peguei sol, já tô com calor. Acho que a gente chegou aqui no... Na praça do Coliseu. Precisa achar o Coliseu, né? Vou dar um giro aqui pra vocês verem. Lá na frente tem uma basílica. Lá, ó. E... Espera, cadê o Coliseu? Uma das praças principais. Nossa, que legal. A charrente ali, imagine. Imagina, galera. Moremi, ó. A gente aqui com as crianças. Para a charrete. Vai comer uma pizzinha. Gasta tudo 20 euros. Olha a charrete ali pra alugar. Achei o Coliseu. Ali na frente, ó. Isso aqui que estão reformando, eu não sei o que que é. Mas o Coliseu tá ali na frente. Olha os restaurantes aqui, que massa, cara. Barzinho. Aqui já deve ser mais caro, que aí você vai pagar umas 10 pila numa pizza. Nossa, que da hora está. Tá aqui, que massa. Vamos ver se ela vai se mexer. Vamos ver se ela vai se mexer. Ninguém vai colocar uma moedinha lá. O que será que ela faz? Ah, vai colocar. Pessoal, não passem, não. Olha, ela tá virando. Tá virando o rosto, olha lá, olha lá. Não, vai furar o sequinho dela. Que doideira. Ela mexe a cabeça, cara. Ó, o exército passou no meio da galera. Exército italiano, ó. Estamos chegando, estamos chegando. Estamos chegando aqui. Quero ver como é que eu vou tirar foto aqui, cara. Porque sozinho vai ser osso. Olha que massa, caramba, velho. Quantos anos tem esse negócio aqui? Será que é antes de Cristo? Porque tem construções aqui que é antes de Cristo. Enquanto eu espero ali minha entrada do Coliseu, eu vou conhecer aqui. O Coliseu tá ali. Caramba, a sensação que você voltou no tempo aqui. Daqui a pouco você vai encontrar Jesus andando. Olha essas construções aqui. Olha aquela lá. Ali parece os pilares da casa do Gustavo Lima, né? Olha que tamanho isso aqui. Isso aqui deve ser muito antigo. Porque você não pode nem chegar perto, ó. Você percebe que tem um... Um portão ali com umas lanças em cima, ó. Pra ninguém relar. Que massa, hein? Entramos aqui no Coliseu. Se liga. Tem hora que tá frio aqui, tem hora que tá calor. Aí eu coloco a blusa, aí eu tiro a blusa, tira casaco, põe a casaco. Se liga. Ó, aqui é quando você compra pra visitar a arena também, ali é só o Coliseu. Como foi pra arena, meu ingresso, eu vou entrar lá no meio, pegar uma espada e lutar. Que massa, imagina. Tanto de tempo que tem esse negócio aqui. Vamos lá, entrar agora no Coliseu. Que é esse aqui, não sei. Essa galera aqui que tá tudo com guia. Olha lá. Tadinha da neném, cara. Cara, olha que massa. Tadinha uma cruz aqui. Bom, se tem uma cruz, isso aqui foi construído depois de Cristo, né? Ah, a gente vai entrar ali embaixo, ó. Cara, mas olha que massa. Agora vamos entrar pra batalha. Aquela galera ali, ó, tem uma guia que é do Brasil. Cadê a bandeirinha do Brasil? Olha lá a bandeirinha do Brasil. Escutei ela falar que a história aqui do Coliseu é muito sangrenta. O pau quebrava aqui. E depois, colocaram aquela cruz foi quando foi consagrado, né? Foi, tipo, abençoado pelo Papa. Então, ela falou pra ficar tranquilo. Que não tem perigo de espírito, assombração. Mas a história aqui dentro foi de muito, 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 muito sangue. Imagina entrar aqui dentro e você sair na treta com os caras de espada. Que loucura. Eu escutei ali um cara falando que aqui, a arena, era cheio de areia aqui. E quando os gladiadores, os animais, e eu não sei que os animais é esse, é leão, o que é? Morria, não sei, aquele monte de sangue e a areia ficava mais fácil de limpar. Então, esse aqui era de areia. Tinha uma proteção ali pra galera ficar assistindo. E essa proteção era porque os bichos, sei lá, eu acho que era leão, vinha em cima. E também porque os gladiadores, eles tinham lança e voava pra todo lado. Cara, você imagina a treta que dava aqui antigamente, hein? Olha isso. E pegou fogo aqui. Era de madeira as arquibancadas. Então, pegou fogo e as tretas foram levadas pra... Foi levado pra outro lugar. Subimos no andar de cima aqui do Coliseu agora. Ó. Segundo andar. Aqui tem algumas peças do Coliseu, né? Algumas partes. Que coisa mais bonita. Aqui algumas partes do Coliseu. Também descobri que o Coliseu, ele era coberto de mármore. Tudo mármore tinha nele. Então, o Coliseu tá pelado. Tinha mármore aqui, né? O negócio arrancou tudo, cara. O mármore devia ser o porcelanato daquela época, né? As moeradas querendo colocar o porcelanato em casa. Arrancou tudo do Coliseu. E essas pedras que você não pode nem relar a mão. Então, olha. Vão está. Vão está. Falando. Estamos saindo aqui do Coliseu, bastante coisa eu vi aqui, escutei uma história muito louca, dá até um medo. Saindo aqui do Coliseu, muito bonito, e a história, vou falar para você, é de sangue mesmo, meu Deus do céu, que loucura que os caras fazem aqui, eu descobri os bichos que é, todo tipo de bicho, elefante, urso, leão, o mais poderoso para eles era o leão, eles falavam que o leão matava todos, não tinha para ninguém, o leão chegava, pegava. Agora vamos procurar o busão, para a gente dar um rolê de busão, né, porque eu passei do busão até hoje, eu acho que eu pego ele ali em cima. Gente, para ir atrás do ônibus, o que eu vou fazer? Estou cansado, baixei o aplicativo aqui, aqui, está vendo esses monte de patinete aqui? É esses espalhados pela cidade, está vendo aqui? Tem mais lá, tem em todo lugar, vou tentar pegar ele, e vou até o ônibus, vamos ver se eu consigo, se eu cair, você já sabe que a próxima cena é no hospital. E aí E aí E aí E aí E aí When I think about the things you took from me I know that I am so much better, better off When I look at what I've done now that we're apart When I look at what I've won, I've come so far I know I'm so much better off And baby, you don't belong I could feel it in my bones There was something going on That shade of doubt hanging around that old Cause down in there is nothing right When all you seem to do is lie Those days are long, I'm walking tall while you're alone When I think about the way we used to be When I think about the things you took from me I know that I am so much better When I look at what I'm talking about And for you to finish the trip, I'm going to take a photo of him I'm going to take a photo of him I'm going to take a photo of him Pronto! Respire aliviado Oh, that's cool! 3,50€ With an assault! With an assault! Guys, I'm already in the one-nibus I'm eating a cornet The cellar is at 1% even using the power bank It didn't take a photo of him So, probably, you'll see just some scenes of this trip And in the next video, I'll be at home If you can film it, because it's so little That I don't know if you can film it I'll be back I'll be back I'll be back I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spent my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at... Bom, no passeio eu não filmei tanto Porque meu celular tava só o talo da bateria Mas na volta aí, eu tô já no trem Eu consegui finalmente achar um carregador dentro do trem E aí eu consegui colocar o meu celular pra carregar, né? Pra ter alguma bateria Pra chamar até o morador aqui O morador não, o dono da casa, né? Pra me buscar quando eu chegasse na estação Graças a Deus consegui achar esse carregador Porque eu tava soltá-lo nos dois celulares E aí eu voltei com essa vista aí maravilhosa aqui da Itália Demorou duas horas nem do trem E aí depois eu cheguei lá na estação só à noite E tava um frio do caramba Ai, saí aqui na minha estação já Olha, eu soltá quase a altura do negócio Meu Deus do céu, que frio, velho Cara E eu saí lá do outro lado, ó Aí eu falei, caramba, velho Eu vou ter que pular essa linha agora Mas tem uma escada ali Você sai aqui E eu loucão Já imaginando que eu vou ter que passar correndo a linha de trem Não, nada a ver, irmão Meu, tá fazendo um frio aqui Que vocês não tem noção Olha que da hora Aquele cara ali, ó Tem uns moradores de rua aqui nesse lugar aqui, ó Que é tipo onde a galera espera lá Ele parou ali e tá dando sopa quentinha pros caras Da hora, né? Ó, parece que eles tão brigando, né? O cara italiano fala Tô quase comendo um chocolatinho aqui nessa máquina, ó Quase Quase comendo Gente, que frio Não tem noção o frio que tá aqui Tô com essa blusa aqui Tô tremendo Vou ver se eu pego uma pizzaria aberta ainda pra comer pizza Porque ainda não sei fazer macarrão, né? Tem que ver uns vídeos da Glenna pra fazer macarrão E eu comprei macarrão pra fazer Talvez eu até faça macarrão, não vou nem comer pizza É, talvez eu faça macarrão Caramba, agora eu tô me sentindo muito culto Com esses livros italianos Eu de óculos aqui Cheguei em casa já Tomei um banho E vou comer uma pizza, né? Comum na Itália Hoje o rolê não foi tão aproveitoso Porque eu tenho que chegar mais cedo em Roma, percebi Deu pra conhecer o Coliseu Deu pra andar de patinete Deu pra dar umas voltas ali na rua Bem legal conhecer E eu fiz o passeio do ônibus Que ele anda pelos pontos principais de Roma Mas... O próximo passo É voltar e ir pro Vaticano E conhecer as ruas principais ali Principalmente a Praça da Espanha Aquelas fontes lá Onde as pessoas tiram foto Mas é isso No próximo vídeo Vamos conhecer o Vaticano então Não se esquece Se inscreve no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Eu vou tentar atrás do Papa No Vaticano Tchau Tchau